Salve família Viverde, beleza? Tô trazendo mais um giro de notícias sobre o nosso verdão. Então família, já se inscreva no canal aí quem não for inscrito para acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras. Avante palestra, avante Palmeiras! Torcida Viverde, já deixa aquele like de gostei no vídeo aí pra fortalecer nosso trabalho e ajuda demais o crescimento do canal, beleza? Torcida, conforme eu trouxe informação sobre o Gaben é o menino no vídeo anterior, ele sim tá afastado por tempo indeterminado no Palmeiras após ele ter feito reuniões internas com a diretoria. O meio campista irá focar na recuperação plena da sua lesão, torcida, e não estará à disposição para os próximos jogos. Ele vinha sofrendo com muitas dores desde a sua última temporada e assim ele irá cumprir um cronograma especial após ter constatado uma lesão no tornozelo direito. Ainda sem conseguir se recuperar 100%, o Gabriel Menino chegou a necessitar tomar remédios para suportar suas dores, com direito até a pequenas fraturas. E somente assim, com dores e com remédios, ele conseguiu jogar a reta final da temporada de 2020 e ajudando o Palmeiras na conquista do título da Copa do Brasil e da Libertadores. E devido ao problema no tornozelo direito, o Gabriel Menino deixou inclusive de cobrar algumas bolas paradas. Agora ele não jogará mais em meio à sua recuperação e seguirá em tratamento médico por tempo indeterminado, torcida. E o departamento do Palmeiras, torcida, está o seguinte, entra um e sai outro. O Gabriel Menino agora entrou no departamento médico para tratar sua lesão e quem está saindo do departamento médico e já está voltando a ficar à disposição do Abel Ferreira é o meia Lucas Lima. Inclusive, ele pode ser novidade na escalação do Abel Ferreira. Lucas Lima não entra em campo desde o dia 14 de março com a camisa do Palmeiras, torcida. O Palmeiras abriu na sexta-feira a preparação para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão encara a Ponte Preta em Campinas, a partida será no domingo. E o Verdão tem chance de avançar às quartas e finais do Paulistão, rapaziada. E fora da equipe, desde o dia 14 de março, quando o Palmeiras venceu o Ferroviário na Allianz Parque, Lucas Lima participou da atividade sem qualquer restrição e, portanto, está recuperada sua lesão muscular na coxa direita e está novamente à disposição da comissão técnica aí, torcida. E mesmo precisando de uma vitória e de um tropeço do novo horizontino que enfrenta o Corinthians, o Verdão vai manter o planejamento pensando na Copa Libertadores. Os titulares não serão aproveitados em Campinas, priorizando a partida da próxima terça-feira contra o dependente Del Valle no Equador. O Palmeiras está na terceira posição do Grupo C do Paulistão, com 18 pontos, um ponto atrás do novo horizontino. O Red Bull Bragantino já é líder com 22 pontos e já está classificado. O Palmeiras precisa de uma combinação de resultados para se classificar. O Palmeiras precisa vencer o jogo em Campinas e torcer para o novo horizontino não ganhar do Corinthians. Aí o Palmeiras está classificado para as quartas e finais do Paulistão. Agora vamos falar sobre o Edson Cavani. Alguns torcedores do Palmeiras seguem falando do jogador que sonham vestir a camisa do Verdão. Porém, a informação que temos do jogador é a seguinte, rapaziada. O Cavani foi ligado recentemente ao Boca Juniors, nas últimas semanas. O atacante Edson Cavani acabou frustrando os planos do clube argentino e de qualquer clube interessado pelo jogador. O Verdão, no passado recente, também já procurou os empresários do jogador para saber informações do seu contrato, sua folha salarial. Informações que chegou é que o craque seguirá em gramados europeus e já, inclusive, teria uma renovação de contrato em mão para assinar com o Manchester United até junho de 2022. Então, rapaziada, para quem sonhava com o Cavani no Palmeiras e estar negociando com ele na metade do ano que ele ficará livre no mercado, o Manchester United ofereceu a renovação de contrato para o Cavani aí, torcida. Então, o Cavani não vai vir nem para o Boca Juniors, nem para o Palmeiras, nem para o Grêmio. Nenhum time que estava interessado no jogador, o Cavani seguirá na Europa por mais uma temporada, beleza? E um jogador que poderia entrar como camisa 9 no Palmeiras, torcida, está sem clube, inclusive já demonstrou vontade de jogar pelo Palmeiras, é o Diego Costa. O tio do jogador, inclusive, sonha que o Diego Costa irá vestir a camisa do Palmeiras. E este sonho está se tornando mais possível, rapaziada. Ainda mais depois de receber o não do New York City sobre o Tati Castellanos. O Palmeiras segue buscando um centroavante e o Diego Costa está sem clube já há algum tempo. E no começo da temporada, o Palmeiras e o Diego Costa chegaram a entrar em negociações muito adiantadas para ele vir para vestir a camisa do Palmeiras. Porém, por conta da pandemia, isso acabou não acontecendo. Mas, conforme agora o Tati Castellanos não virá para o Palmeiras mais, há a expectativa de o Palmeiras abrir negociações novamente com o Diego Costa. O Diego Costa é brasileiro, naturalizado espanhol, e nunca teve a oportunidade de se firmar profissionalmente no Brasil. O atacante fez sua carreira inteira na Europa e se destacou com as camisas do Atlético de Madrid, do Chelsea e da seleção espanhola. Ele está sem clube desde dezembro, quando roupeou seu contrato com o Atlético de Madrid. O jogador está livre para acertar com qualquer equipe aí, torcida. Aí vai minha pergunta para vocês aí, torcida. Vocês acham que o Diego Costa iria jogar bem no Palmeiras? Ia ser um grande camisa 9 no Palmeiras, torcida? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. E ainda sem resposta do Catar, o Palmeiras terá uma semana muito decisiva para definir de vez o retorno do Dudu ao Palmeiras. O Aldo Raio do Catar segue sem fazer qualquer contato com a diretoria do Palmeiras e tem apenas mais uma semana para se comunicar se irá comprar o atacante Dudu ou então encerrar seu contrato de empréstimo, torcida. Apesar de falta de comunicação do Aldo Raio com o Palmeiras, o clube do Catar pode inclusive exercer a causa do contrato apenas no último dia, torcida. Mas a decisão de ficar em silêncio até agora gerou na diretoria do Palmeiras a expectativa cada vez maior de um possível retorno do Dudu. O Palmeiras já recebeu no ano passado 7 milhões de euros, 42 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e a opção de compra é de 6 milhões de euros, equivalente a 41 milhões de reais, torcida. O Galhote já falou para o Aldo Raio que só aceita este valor à vista e nem cogita a possibilidade de negociar caso a equipe do Catar peça um desconto ou parcelamento. E mesmo sem ficar definido o retorno dia 15, Dudu ainda terá que cumprir seu contato de empréstimo e só seria reintegrado em julho. Mas a diretoria do Palmeiras trabalha com a intenção de o Aldo Raio encerrar o seu contrato de empréstimo, se o clube falar que não vai comprar o jogador. O Palmeiras vive um momento delicado financeiramente, torcida, e o retorno do Dudu significaria o não recebimento de quase 40 milhões de reais. Porém, daria um reforço muito importante para o Abel Ferreira que ele já não escondeu o desejo de contar com novos jogadores. O Dudu foi campeão da Copa do Brasil e bicampeão do Campeonato Brasileiro. E o tacante aí, o baixinho, é um dos maiores nomes do Palmeiras no século e fez 70 gols em 305 jogos entre 2015 e 2020, torcida. Então, o Dudu segue sim pauta no Palmeiras, a diretoria trabalha com a possibilidade da sua volta e já teria inclusive incluído o salário do Dudu na sua folha salarial a partir do mês de julho, torcida. E você que chegou até o final desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e não perder nenhum giro de notícias do nosso verdão, beleza? Tamo junto, um grande abraço. Família Alviverde, esse foi o giro de notícias de hoje. Quero agradecer aí a todos os inscritos que nos acompanham, comentam, deixem seu like em todos os nossos vídeos. É um prazer trazer notícias do maior do Brasil para vocês. Avante palestra, avante palmeiras! Tchau! 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 Tchau!